Bom, e tem alguns dias que eu fiz o vídeo aí testando o robozinho do Pix e teve muita gente que falou fazer um teste lá. Vários outros, além desses outros que falaram, colocaram ver lá o assistir no vídeo, ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Será que vale a pena? Testa pra gente. Só que tá começando a ficar apertado porque o bagulho gastar toda hora tá puxado. Mas enquanto isso, eu sei que eu tô ajudando muita gente. Então a gente gasta aqui um valor. Eu uso um pouco aqui do meu valor pra poder testar pra vocês. E aí você não gasta o seu dinheiro. Fica até o final do vídeo como modo de agradecimento, tá? Desse investimento que eu fiz aí pra poder ajudar vocês. E lógico, trazer um conteúdo também relevante aí pra galera do canal que não quer só ganhar dinheiro, mas também quer deixar de perder dinheiro em algumas coisas que a gente vê pela internet. Se inscreve aí, curte, comenta alguma coisa. Fala assim, maneiro, legal, gostei do vídeo. Isso também ajuda pra caramba no engajamento. Mas já vou adiantando que eu achei muitos sites parecidos. Por exemplo, com vários títulos de renda extra. Eu escolhi um deles ali pra comprar. Vou comprar todos eles. Mas um curso aí que fica aparecendo na propaganda. Você quer ganhar dinheiro assistindo vídeos? Estamos ganhando muito dinheiro assistindo vídeos. As pessoas estão ficando milionárias assistindo vídeos. Cara, não sei. E aí teve muito. Eu vou mostrar aqui rapidamente pra você ver. Mas eu comprei apenas um. E é esse que eu vou testar e vou falar pra vocês aqui a conclusão no finalzinho. Por exemplo, eu vi esse aqui. Descubra agora como pessoas comuns estão mudando de vida assistindo vídeo na internet durante poucos minutos por dia. Eu vi também esse aqui. Quero lucrar assistindo vídeos. Aí tem aqui toda a paradinha toda falando. E tem esse aqui que é o renda com vídeos. Que eu acho o mais trabalhadinho. Que tá mais arrumadinho. Então vai ser esse aí que eu vou fazer o vídeo. E agora só um detalhe. Essa propaganda aqui, antes de você entrar, ela fala que você vai demorar só 3 minutinhos. É rápido e tal. Só que essa barrinha aqui, ela te engana. Porque parece que tá quase acabando. Mas não. Ela vai demorar aqui uns 15 a 20 minutos. Então eu não vou ficar aqui no vídeo o tempo todo. E aí no final eu vou fazer essa conclusão mostrando o link do que ele ofereceu. Com o que ele realmente tá dando no curso. Mas não vou ficar esse tempo todo aqui olhando o vídeo não. A gente vai direto aqui e já vou cortar. Bom, então a gente já tá aqui no finalzinho, tá? Já vou colocar a parte de pagamento. Pagamento eu vou fazer aqui a uma vez. 157, Miguel. Meu pai. Tá, tá bom. Mas 157. Pessoal, vale o like, hein? Vale o like e a inscrição pra ajudar. Comenta aqui embaixo se você, de repente, tem uma outra... Sei lá, alguma outra coisa que você quer que a gente teste também. Coloca aqui nos comentários aí pra eu saber. Tá, então eu vou fazer no Pix, tá? 157 reais. Tem aqui até... Eles oferecem aqui lucrando com o Insta, mas eu não vou pegar não porque já tá puxado, né? Então eu vou colocar meus dados aqui, vou fazer a compra e depois a gente conversa. 24 horas depois. Bom, então depois de um dia, tô voltando aqui. Fiz o curso completo, 100% do curso. E eu quero mostrar pra vocês aqui como ele passa essas informações. E se vale a pena ou não. Olha, o curso é rápido, tá? Eu fiz ele em menos de 3 horas aí. Dá pra você ver tranquilo. Mas será que tá vendendo realmente algo que você comprou? Você quis o quê? Comprar? Eu quero comprar? Ganhar dinheiro assistindo vídeos. Até no vídeo ali de venda, aquele que eu pulei e cortei pra vocês, ele fala que você vai... É uma forma secreta pra ganhar dinheiro, que tem muita gente de ganhar... Muita gente ganhando dinheiro. Então vamos lá. Ele tem, ele sim, no curso, ele passa, ele vai passar pra você algumas formas de monetização. Mas pera lá, Frazão. Forma de monetização. Mas eu tô querendo ver vídeo. Eu vou monetizar, não tô entendendo. Então eu vou explicar pra você. Na verdade, a primeira coisa que ele começa a falar muito no curso é sobre você monetizar vídeo. Ou seja, como se você fosse um criador de conteúdo. O que de cara já não é o que foi oferecido. Porque você tá querendo ganhar dinheiro assistindo, não criando conteúdo. Criando conteúdo é o que eu tô fazendo. Eu crio vídeo e eu ganho dinheiro não assistindo vídeo, mas eu ganho dinheiro fazendo vídeo. Tá? Então a primeira coisa que já me chamou a atenção foi isso. E lá ele fala das formas de ganhar dinheiro com monetização, por exemplo, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok. Só que o que ele faz, né? Ele prometeu uma coisa e o que ele tá entregando é que você comece a, por exemplo, repostar vídeos. Pegar vídeos de outros canais, criar os chamados canais Dark. E você ganhar dinheiro repostando esses vídeos. Dá dinheiro? Até dá. Quando você sabe fazer. O que não é a proposta do curso. Tá? Esse curso aqui, ele vai falar pra você, tipo assim. Ó, pega os melhores vídeos, reposta e pronto. Você ganha dinheiro. É. Mais ou menos isso que é dito no curso. E olha, eu vou falar pra você que não é fácil. Tá? Tem muita gente que acha que é fácil criar conteúdo. Não é. É você pensar no título, pensar na pauta do vídeo, gravar, editar. Eu já falei aqui. Eu faço tudo. Eu gravo, edito, faço capa. Enfim. Dá um trabalho. Tremendo. Tá? Dá um trabalho. Dá dinheiro? Dá o dinheiro. Mas dá um trabalho danado. Então não é fácil como é falado ali dentro. Tá? E se você, de repente, quer a frazão. Mas eu queria fazer. Eu gostei da ideia. Eu queria fazer. Tem cursos voltados pra esse nicho? Muito melhor. Tá? Muito melhor. Por exemplo, como o curso do Peter. Foi um curso que eu fiz quando eu comecei a fazer. Logo quando ele lançou, na verdade, já tinha já um tempinho. Mas eu fiz. O meu canal não tinha um crescimento. Não tava crescendo muito bem. Eu fiz. O curso me ajudou bastante a me encontrar. Tá? No meio. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser, tiver interesse. O link tá aqui embaixo. É um curso do Peter. É um curso do Nerd de Negócio. Tá? É famosinho. E é um curso bom. É um curso bem completinho e bem produzido. Mas tem uma ressalva. Ele fala o tempo todo que ele não tá te dando um curso pra virar youtuber. Tá? Ele fala. Não é um curso pra youtuber. Não é uma parada voltada pra você ser youtuber. Mas fala pra você repostar os vídeos ali do TikTok, por exemplo. Tá? E o que, no final das contas, galera, pode dar uma dor de cabeça tremenda com questões de direito autoral. Tem muita gente que faz isso, mas isso dá uma dor de cabeça, hein? Vou te falar. Pode te dar uma dor de cabeça tremenda se você não sabe como fazer. Durante o curso, ele fala algumas vezes, por exemplo. E é fácil. Você simplesmente vai assistir vídeo e vai repostar e ganhar dinheiro. Cara, parece que tá engraçado. Mas eu fiquei meio coisado. Porque, tipo, cara, não é assim, mano. Não é uma parada que você vai pegar o vídeo, vai repostar e vai dar. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Procurando aqui, memes, tá? Que é uma parada que muita gente busca. Quando você vê memes aqui, ó. South America memes. Tá vendo alguns canais aqui que repostam alguns lances de memes, tá? O pessoal coloca muito. Isso tem muita visualização. Ó, 193 mil a um dia. 219. Só que tem uma parada. Esses vídeos aqui, eles estão muito bem ranqueados. Então, por isso que tem muita visualização. E aí, por exemplo, o que ele faz? Ele pega aqui o nome do canal, né? Pega aqui o nome do canal. Então, ele fala pra você. Pô, esse aqui eu ganhei em média 4 mil dólares. Só que hoje o dólar é 5 reais. 4 mil dá 20 mil reais por mês. Um canal com 39 mil assinantes. Então, tem esse método apelativo na questão de mostrar pra você. Beleza. Não tô falando nem que não seja bacana. É bacana mostrar isso pro aluno, pra quem tá aprendendo. Só que não é fácil. Porque ele bota aqui como se fosse fácil. Aí, o que acontece? A pessoa entra e é legal. Eu vou fazer vídeo de meme. Aí, ele coloca mesmo. Vamos buscar aqui nos memes. Hoje. Na última hora. Os vídeos que foram lançados na última hora. Mais recentes. Olha aqui, ó. Aí, a galera começa a criar uma porção de canal de meme. Tá vendo? Cria um, cria outro. 5 minutos. 5 minutos, zero visualizações. E tá vendo? Acaba tendo muitos vídeos com meia hora de lançamento sem nenhuma visualização. Isso por quê, galera? Porque não é fácil você criar um conteúdo e lançar. Não é fácil, tá? Então, pode dar aquela falsa impressão que não. É um bom negócio. É um bom negócio. Mas, se não te ensinam direito, não adianta nada. Você só perde seu tempo. Ele não te ensina, por exemplo, o que é o CEO. Como ranquear. Como criar uma boa thumbnail. Como criar uma edição de vídeo. Não tem esses detalhes. Então, pra quem tá querendo... Quero assistir vídeo e ganhar dinheiro. O cara não vai ganhar dinheiro fazendo nada nesse curso. Não ganha nada. Mas, olha só. Você quer ganhar 5 reais agora? Eu vou te explicar rapidinho aqui, tá? Um parênteses aqui no nosso assunto. Porque tem um site que tá dando 5 reais. Eu vou falar mais em outros vídeos. Mas, eu já fiz um vídeo falando sobre ele. O link tá na descrição. E, se você consegue ganhar aqui, ó. 5 reais na hora. Só pelo cadastro. Você faz compras aqui em qualquer uma dessas lojas. E você ganha cashback, tá? Quando você gasta, você ganha de volta o dinheirinho. E no somatório, você consegue depois sacar esse dinheiro, tá? Mais instruções. E falando sobre esse site, eu vou deixar um link aqui embaixo. E o link pra cadastro. Pra você ganhar esses 5 reais. E aí, olha só. Lá no final do curso, ele tenta te vender lá. Falar agora. Te entregar, na verdade. O que ele vendeu. Que era realmente você ganhar dinheiro assistindo o vídeo. E sobre esse assunto, a questão é que, por exemplo. Você não ganha dinheiro assistindo vídeo no YouTube. Tá? Você aprende coisas no YouTube. É um entretenimento. Mas, hoje, o YouTube, né? Não paga dinheiro pra você ver nada. Né? Mas, tem plataformas que pagam pra você ver. Por exemplo, aí, TikTok, Kawaii. Quando você começa a assistir, você ganha aquelas moedinhas. E vai ganhando moedinha. E vai juntando. Você troca por dinheiro. E tem outras também, tá? Tô citando só algumas. Das mais conhecidas. Mas, existem várias plataformas. Porque, qual é a ideia? Quando a plataforma começa a crescer, eles começam a pagar pra que você entre ali. Pra ele, vale a pena você ganhar um valor pra assistir o conteúdo criado pelos criadores. Só que a parada é o seguinte. As plataformas, elas não vão pagar rios de dinheiro. Como é anunciado na propaganda. Que as pessoas estão parando de trabalhar. Que agora, ela pode comprar um iPhone facilmente. Ganha dois mil dólares, trezentos dólares aí por mês. E não é, tá? A verdade é que pra você ganhar, né? Esses sites aí, é como se fossem aquelas pontuações. Então, você ganha ali, sei lá, algumas moedas. E aí, depois você troca. E quando você troca, você ganha dez centavos. Você fica horas ali e ganha um real. E se fosse assim, menos mal. Mas não é tão fácil, tá? Não são duas, três horinhas por dia. São várias horas que você precisa ficar vendo. Pra poder gerar um valor que não é nem razoável. A verdade é essa. Não é nem razoável. Você ganha muito pouco, tá? E mesmo que você junte todas essas plataformas que eu citei. Mais, sei lá, mais meia dúzia aí. E faça isso todos os dias. Você não vai ganhar o que é dito no vídeo. Como, por exemplo, você vai parar de trabalhar. Renda que compra carrão. Como o vídeo mostra todo mundo. Tal, praia, sol, tal. Não vai. Desculpa, mas não vai. Mas eu quero te pedir de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Porque me ajuda. Eu tô utilizando aí o meu dinheirinho. Pra poder comprar, pra testar. Pra que você não gaste. Se eu não entre em algumas furadas, tá? Mas isso me ajuda muito. Quando você se inscreve no canal, curte o vídeo. Porque me ajuda a impulsionar mais o canal. Pra mais pessoas estar conhecendo o trabalho. O trabalho que eu faço aqui. Conclusão o quê? Não vale a pena. Não vale a pena porque, assim, ele pode até entregar o que eu lhe ofereci. Tipo, no final ele fala ali que ganha dinheiro assistindo vídeos. Mas nada mais do que outros canais. Canais da Terra. O público aí, grátis na verdade, no YouTube, já falaram de algumas plataformas. E mesmo quando ele fala sobre esse tema, é extremamente raso. É extremamente superficial. O que deixa o aluno, tipo, com essa cara aqui. Então essa foi a minha conclusão, tá? É lógico, como eu tô dizendo aqui. Isso aqui foi uma análise do produto, do conteúdo que foi visto. No curso, existe lá um canal. Existem as pessoas que fazem o curso. Galera, não quer comprar? Não compra, tá? Achou que não vale a pena? Não compre, tá? Procure outros cursos e tal. A ideia aqui é mostrar o produto. Não tô falando de pessoa, de canal. De qualquer outro ambiente fora a questão comercial, o produto que foi oferecido, tá? Assim como, por exemplo, tem um curso também, né? De trade, onde eu ensino a fazer trade e tal. Que alguém pode um dia, ah, vou testar o curso do Frazão pra ver se é bom. É um produto, né? Uma opinião. Alguém tá dando opinião sobre aquilo ali. Foi o que eu fiz aqui pra tentar ajudar vocês aí, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Vai lá no meu Instagram, onde eu falo mais da minha vida. Ah, outro detalhe rapidinho antes de você sair. Antes de você sair. Rapidinho, muito importante. Tem um canal no Telegram. Eu tenho um canal agora no Telegram. Existem alguns vídeos que a gente não consegue colocar na plataforma do YouTube mais. Que vídeo, Frazão? Por exemplo, alguns vídeos do Blazer que eu fazia e outros vídeos assim, eles não estão permitindo ou tá criando problema. O YouTube não impulsiona muitos vídeos assim. Até por conta do direito autoral e eu gosto de fazer tudo certinho. Então, o que que eu tô fazendo, tá? Eu vou continuar criando esse tipo de conteúdo, mas não vou conseguir mais postar aqui no YouTube. Então, por isso que eu vou te pedir pra você ir lá pro canal do Telegram. Entra lá. O link tá na descrição também. E no comentário fixado. Se inscreve. Entra lá. Quando tiver vídeo novo, eu vou postar exclusivamente no Telegram esse tipo de vídeo, tá? Aqui no YouTube eu vou continuar fazendo todos os conteúdos aqui. A única diferença é um ou outro site, uma ou outra plataforma que eu não consigo, não posso botar o pá e subir o vídeo aqui no YouTube. Eu vou tá colocando lá no Telegram por isso. Pra que você, se você não quer perder nenhum vídeo ou dica de renda extra, tem que também tá lá no Telegram. Porque todo vídeo que sai aqui eu jogo lá no Telegram. Então, se você... Ih, Frazão, nem vi a notificação do YouTube. Mas chega no teu Telegram e tu assiste, tu não perde nada. Tá? Então é isso. Obrigado por ficar assistindo o vídeo até agora. Coloca aqui no vídeo aqui, só pra me saber, no comentário, se você chegou até o final. Só pra quem chegou. Não vale copiar. Chegou até o final, coloca aqui. Frazão, fui até o fim. Pra me saber se você chegou até o fim aqui. Valeu? Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri